Pai do céu, recebi um e-mail aqui do curador aqui, dê uma olhada Pode ir lá, vai acompanhando você, pode ir lá que eu sou mais bonito né Acabou, pronto, perfeito, bora, escutar uma boda nova aqui Se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua É que eu tô apaixonado, infeliz e despeitado e a saudade continua Se eu virar um cachaceiro, se eu der me chame por ela Não me julgue um ator, logo, logo eu tô de boa, só preciso esquecer dela Deixa eu beber, eu pego um táxi de carona, alguém me leva Mas eu preciso esquecer Eu quero a cabeça estourando de ressaca só pra não sentir o meu peito doer Se acabou, se eu não sou o cara que ela vai querer Se eu preciso aceitar que perdi meu amor, o remédio pra mim é beber Se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua É que eu tô apaixonado, infeliz e despeitado e a saudade continua Se eu virar um cachaceiro, se eu der me chame por ela Não me julgue um ator, logo, logo eu tô de boa, só preciso esquecer dela Se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua É que eu tô apaixonado, infeliz e despeitado e a saudade continua Se eu virar um cachaceiro, se eu der me chame por ela Não me julgue um ator, logo, logo eu tô de boa, só preciso esquecer dela Deixa eu beber, eu pego um táxi de carona, alguém me leva Mas eu preciso esquecer Eu quero a cabeça estourando de ressaca só pra não sentir o meu peito doer Se acabou, se eu não sou o cara que ela vai querer Se eu preciso aceitar que perdi meu amor, o remédio pra mim é beber Se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua É que eu tô apaixonado, infeliz e despeitado e a saudade continua Se eu virar um cachaceiro, se eu der me chame por ela Não me julgue um ator, logo, logo eu tô de boa, só preciso esquecer dela Se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua